Eu acho que esse é o verdadeiro espírito, né? Quem de fato quer que a saúde cresça tem que ter o espírito do conhecimento. Então, nós somos agentes de conhecimento e só o conhecimento gera mudança. Então, eu acho que a Sarri, ela vem muito com esse propósito, de que o conhecimento seja o grande fomentador da mudança na área da saúde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma